Olá, amigos! Eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo falarei um pouco sobre subtração de números inteiros. Se você apoia esta iniciativa, deixe o seu like. Se quiser ficar sabendo dos nossos próximos vídeos, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá! Vamos começar calculando aqui menos 8 menos mais 7. Resolver isso aqui pode ser muito fácil. A gente vai repetir esse primeiro valor sem a necessidade de colocá-lo entre parênteses. Eu vou escrever aqui apenas menos 8. Agora, a gente vai raciocinar da seguinte maneira. Aqui eu tenho menos mais 7 aqui entre parênteses. A gente vai pensar assim. O oposto de mais 7, quanto que é? O oposto de mais 7 é menos 7. Então, eu escrevo aqui menos 7. Então, isso aqui corresponde a menos 8 menos 7. É como se eu estivesse juntando duas dívidas. Eu tenho uma dívida de 8 reais e uma dívida de 7 reais. No total, eu tenho uma dívida. Portanto, o resultado é negativo. Uma dívida de 15 reais. Então, o resultado dessa primeira parte é menos 15. Eu encorajo você. Eu acho que se você está estudando isso aqui, você deveria tentar fazer o próximo. Assim que você pegar a ideia, você começa a tentar resolver antes de mim. Veja só. Esse primeiro valor eu vou apenas repetir. No caso, ele é menos 5. E agora, vamos de novo. O oposto de mais 13 é menos 13. Então, temos aqui menos 5 menos 13. Então, eu estou juntando dois valores negativos. Eu vou ficar aqui com menos 18. Outra maneira de você observar isso aqui é você pensar assim. Quando os sinais forem o mesmo, aqui nessa parte, quando o sinal for o mesmo, você repete o sinal e adiciona os valores absolutos. Então, o sinal aqui é o mesmo. Repeti o sinal negativo e adicionei 5 com 13 os valores absolutos e obtive 18. Então, quando os sinais forem diferentes, aí é outra história. Mas, por enquanto, vamos ver o que vai acontecer nesse próximo caso. Aqui nós temos menos 30. Eu vou sempre só repetir. Está aqui o menos 30. Agora, eu vou pensar assim. O oposto de mais 70 é menos 70. Então, eu fico aqui com menos 30 menos 70. É como se eu estivesse juntando duas dívidas. Uma dívida de 30 reais e uma dívida de 70 reais. E isso vai me fornecer, no total, uma dívida de 100 reais. Então, o resultado é menos 100, tá? Outra maneira de pensar é quando os sinais forem iguais, eu repito o sinal e adiciono os valores absolutos, tá bom? Então, vamos para o próximo caso. Estou me empolgando, hein? Se você também está empolgado, se você está entendendo, deixe aí o seu like. Vou repetir aqui o menos 72, ok? Vamos lá. E, em seguida, eu vou escrever o oposto de mais 30. O oposto de mais 30 é menos 30. Então, o que eu tenho aqui é menos 72 menos 30. Juntando, isso vai me fornecer menos 102. Eu repito o sinal e adiciono os valores absolutos. Agora, vamos lá. Vamos continuar trabalhando. Pause o vídeo. Tente resolver. Acompanhe agora uma resolução para este caso. Eu tenho aqui menos 3. Em seguida, eu tenho o oposto de mais 7. O oposto de mais 7 é menos 7, tá? Então, menos 3 menos 7. Isso vai resultar em menos 10. Fácil ou difícil? Deixe o seu comentário dizendo se você achou fácil ou, então, difícil. Vamos lá. Temos aqui mais um caso. Temos 10 positivo mais 10. Eu posso escrever simplesmente 10. Não tem problema. Eu vou escrever mais 10 aqui, mas eu poderia escrever simplesmente 10. Bom, temos aqui o oposto de mais 30. O oposto de mais 30 é menos 30. Aqui está. Então, temos agora sinais diferentes. Bom, é como se eu tivesse 10 reais e estivesse devendo 30. Eu pago 10 reais, porém, eu ainda fico devendo 20 reais. Então, o resultado aqui no final é menos 20. Quando os sinais forem diferentes, o resultado vai ter um sinal correspondente àquele número que tem o maior valor absoluto. No caso aqui, temos o maior valor absoluto. Então, o sinal é negativo. E a gente faz uma subtração. 30 tira 10, fica 20. Pode ser raciocinado assim também, tá? Vamos agora ver este caso aqui. Temos mais 80. Inicialmente, eu vou escrever aqui. Mais 80. O que mais a gente tem? Temos o oposto de menos 15. O oposto de menos 15 é mais 15. Pronto. Então, eu tenho agora dois valores positivos que, reunidos, vão me fornecer um valor ainda positivo. 95, ok? Beleza! Vamos agora fazer mais um. Pause o vídeo. Tente resolver antes de mim. Acompanhe agora uma resolução. Temos aqui menos 37. Inicialmente, menos 37. Em seguida, eu tenho o oposto de mais 20. O oposto de mais 20 é menos 20. Então, eu tenho menos 37 e menos 20. É como se eu estivesse juntando uma dívida de 37 com uma dívida de 20. Eu teria ali no total uma dívida de 57. Então, é isso aí. Está na hora de dizer que este vídeo foi feito de coração para te ajudar. Se ele ajudou, deixe um comentário com uma carinha sorrindo. Compartilhe o vídeo. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! 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 Tchau!